Salve galera, beleza? Eu sou o Chão fazendo mais um vídeo pro canal, mano Que você viu no título aí, novo promo code aí, mano, confirmado aí Confirmado não, mano, é que vazou aí, tá ligado? E tem os grades aqui no canal Então, mano, ó, já deixa o seu like, inscreve no canal se não for inscrito E ativa a notificação, mano, ó, beleza? E lembrando que nós chegamos aos 50 mil inscritos, então muito obrigado Todo mundo vai na descrição e desce aí, mano Na descrição você vai lá, entra no Goodscode, ó 5 dias pra você tá participando, mano Serão 80 ganhadores de 20 Robux Então, você entra lá no Goodscode pra você participar É só você clicar aqui, ó, mano Você clica nesses dois aqui, ó Que você já vai tá participando, beleza? E aqui, mano, a chegada de 2 milhões de seguidores no Roblox Vazou esse item aqui, ó Tudo bem? Eu levo isso de volta E esse aqui, se você for reparar, é o... É, mano, é o Dino do Acre, só que azul, mano Mano, eu vou ter o Dino do Acre de novo Só que eu não vou ter o vermelho, eu vou ter o azul Eles estão dando um item grátis para atingir 2 milhões de seguidores Ah... Esse aqui é dinossauro, só que a tradução é É sociossauro, Rex Como fosse da sociedade Sei lá, mano, é promocode Aqui, ó Esse... Esse provavelmente será um promocode Será dado amanhã, mano Então, ó Hoje é dia 6 que eu tô postando esse vídeo Amanhã é dia 7 Provavelmente vai tá saindo o item aqui, mano Mais uma vez o Blox News aí, mano Ó, crédito todo pra ele aí Porque o cara acha tudo, tá ligado? Então, mano, ó O promocode vai tá chegando aí Deixa o like, escreve no canal Mano, ativa o sininho de notificação, beleza? E agora vamos tá lá dando Robux grátis pra vocês E lembrando que pra tá mandando os robux pra sua conta Você entra nesse grupo do Roblox aqui, ó FamíliaFX, beleza? Lá tem várias camisas de Halloween Se quiser comprar uma Eu já peguei o link aqui do meu último vídeo Que foi dos avatars aqui, mano Vamos tá selecionando Dos ganhadores Lembrando que eu soltei vídeo de skin grátis aí No canal aí, mano Se você não viu, vem lá Deixa o seu like Deixa o like aqui também Vamos tá aqui pagando dois ganhadores, beleza? Então, cinco segundos Deixa o like Se não for inscrito E vira amigo Que você tá ajudando bastante Pra tá melhorando a qualidade do canal O ganhador aqui é o Tab12 Siacon Vamos pegar o nick dele aqui Ó, o Lucario Briante, mano Mano Beleza Agora tá na página certa Eu tô achando que esse Lucario aqui Esse cara já ganhou Robux aqui no canal, mano Acho que esse cara já ganhou Robux aqui Esse cara tá muito sortudo Beleza Já paguei o brigador Agora o nick aqui O dele aqui O cara botou passos Mano O cara meio que ele preveu que ele ia ganhar, mano O cara falou Passa os Robux aqui Então Vamos tá dando Robux pra ele Se ele tá lá no grupo do Roblox Se tiver no grupo aqui Já vai tá recebendo os Robux Se tá no grupo Vai ser bom os Robux Galera O vídeo ficando por aqui Compartilha pra todo mundo Valeu Falou nóis Tamo junto E tchau